A CIDADE NO BRASIL Patrícia... Eu sinto muito pela sua perda. É culpa sua! Eu nem imagino o que deve estar sentindo. Seus filhos... Enxaguá! Estão a salvo agora. Mas já ouviram ela chorar? Já sentiram as lágrimas dela queimando? Vão sentir. Ela vai vir atrás deles. Quem? A chorona. A chorona! A chorona! Padre, o senhor pode ajudar? A igreja trabalha com pessoas especializadas em situações como essa. É a chorona. Ela vinha a ir? Ela já está aqui. O que a gente vai fazer? Estamos enfrentando... Um mal sem tamanho. Enxaguá! Um mal. Um mal. Um mal. Uma. O que é isso?